E agora é aquele horário, né? Aquele momento que a gente separa pra fazer uma visita lá nos estúdios da Patrulha da Cidade porque a gente tem esse encontro sempre, de segunda a sexta-feira, ao meio-dia, com a maior audiência policial do estado da Paraíba comprovado sob o comando dele, o doutor Zé Cláudio, que vai trazer os destaques de hoje pra gente, né? Exatamente. Bom dia, Zé. Bom dia, Sabrina. Bom dia, Kleber. Olha, toda a equipe já finalizando as matérias que iremos apresentar daqui a pouco, a partir do meio-dia. Mas eu destaco que uma loja, um estabelecimento comercial, aqui em Campina Grande, foi arrombado pela sétima vez. Não é brincadeira, não. É a ação da bandidagem contra esse estabelecimento comercial. Daqui a pouco, você terá a oportunidade de acompanhar todos os detalhes comigo. Vamos falar também de um trabalho da Rotanda Polícia Militar, que acabou apreendendo um vasto material, inclusive para a prática de arrombamento contra estabelecimentos comerciais, um fuzil e três pessoas acabaram em cana, dentro de uma casa, no bairro do 40, aqui em Campina. A gente vai contar todos os detalhes e outras matérias que iremos apresentar a partir do meio-dia. Eu conto com a audiência de todos. Até lá. Muito obrigada, viu, Zé? Então, meio-dia, patrulha da cidade aqui da TV Borborema. Mas agora, vamos falar de facilidade de vida? O Vale Buscard é o cartão eletrônico que garante integração, mobilidade, segurança e praticidade no transporte público coletivo de Campina Grande. Além de outras vantagens, o Vale Buscard oferece a rede de vendas, em parceria com mercadinhos, padarias, bancas de revistas, açougues, runhouses, dentre outros, compondo mais de 150 pontos de recargas para os cartões passe-escolar e passe-cidadão em várias localidades da cidade, inclusive nos distritos de Galante e São José da Mata, além do terminal de integração. Pense coletivo, vá de ônibus, Vale Buscard. Essa é minha garota. Valeu, Brina. Está dado o recado. Gente, olha só. As vestimentas indianas são super diferentes da nossa aqui no Ocidente, não é mesmo? E todas as cores, tradição e acessórios encantaram uma campinense que passou a estudar essa cultura. E mais que isso, ela criou um bazar para vender peças que vêm diretamente da Índia. E Dessana Araújo foi conhecer a paixão dela e entender um pouco mais do vestuário das indianas. E você acompanha agora nessa matéria super bacana. Olha só.